Se Grafite Me Lembro do dia que te conheci Foi muito forte a emoção que eu senti Eu me apaixonei, eu me apaixonei Seu sorriso lindo que me conquistou Caí na sua rede e você me fisgou Eu sinto que é amor, eu sinto que é amor Agora eu tô querendo ter você pra mim Por esse amor eu faço tudo e vou até o fim Quero você, quero você Quero você, quero você Eu não tenho culpa de me apaixonar Agora quero todo instante com você ficar Beijar você, beijar você Fazer amor só com você Me apaixonei Me Lembro do dia que te conheci Foi muito forte a emoção que eu senti Eu me apaixonei, eu me apaixonei Seu sorriso lindo que me conquistou Caí na sua rede e você me fisgou Eu sinto que é amor, eu sinto que é amor Agora eu tô querendo ter você pra mim Por esse amor eu faço tudo e vou até o fim Quero você, quero você Quero você, quero você Eu não tenho culpa de me apaixonar Agora quero todo instante com você ficar Beijar você, beijar você Fazer amor só com você Me apaixonei, me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei, negona Me apaixonei, me apaixonei, negona Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL